Isso é uma ideia, Bolinha. O que eu vou fazer aqui dentro do computador? Só vou fazer um teste, Bola Azul. Com o quê? Com isso. Esse foi o pior teste da minha vida, Bolinha. Para de reclamar, Bola Azul. Nem foi tão ruim assim. Eu fiquei em pedacinhos, Bolinha. Agora não pode ser ruim. Te salvei horas.